Você saber que com as habilidades que você desenvolveu até agora, é possível criar uma infinidade de aplicativos? Eu vou desafiar você. Faça uma lista contendo aplicativos que você acredita que pode desenvolver e comece a desenvolver esses aplicativos. Crie o projeto no Android Studio, faça o protótipo das telas, comece a fazer a programação necessária, aplique as etapas que nós fizemos até agora em todas as aulas do curso. Eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com a sua capacidade. Se você tiver dificuldade, lembre-se que você pode contar com o nosso suporte, é só entrar em contato que eu vou te ajudar, pode ter certeza. Vou mostrar para você agora o nosso aplicativo que passou por uma pequena modificação, uma pequena melhoria e eu quero compartilhar com você o que foi feito. E também nós vamos discutir algumas coisas. Por exemplo, eu vou carregar o aplicativo aqui. Estou carregando. Olá, Marco. Ele já não apresenta mais tela Splash. Dá uma paradinha e analisa como que nós fizemos isso. Se você tivesse que implementar na tela Splash o nome do usuário, apresentar o nome do usuário, como é que você faria considerando tudo o que você aprendeu até agora no curso? Daqui a pouco eu vou mostrar para você a solução, mas vai pensando aí. Bom, nós já temos capacidade de abrir uma URL, de descartar, de enviar um SMS e de enviar um e-mail. Agora eu vou mostrar para você como compartilhar o arquivo. O que significa isso? O seu projeto foi publicado, está lá na Play Store, as pessoas vão baixar o aplicativo. E lá no aplicativo você colocou um link para compartilhar. Você está com um amigo, olha que legal esse aplicativo aqui, e o cara, poxa, que bacana, como é que eu faço, como é que é o nome, onde é que eu acho. Não, eu mando aqui para você no WhatsApp. Você clica no botãozinho e já manda para o seu amigo o link para ele fazer a instalação automática. Já vai fazer o download da Play Store e já vai instalar no celular dele. Isso é bem legal. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou clicar no Share. Ele vai abrir aqui. Ele abriu aqui todas as opções de aplicativos instalados no meu celular que podem receber uma mensagem. Eu posso escolher qualquer um desses. Se eu quiser mandar para o WhatsApp, é só escolher o WhatsApp e depois escolher o usuário. Posso mandar por e-mail. Posso mandar direto no Messenger. Ok? Posso mandar via SMS. Quer dizer, eu tenho muitas opções. Eu vou utilizar aqui o bloco de notas para você ver o que vai acontecer. Olha lá, app modelo. E aqui tem uma mensagem, um texto, tem uma URL. Olá, que legal esse app para Android. Aí vem o endereço. HTTP, dois pontos, barra a barra, né? www.url.com.br Nesse caso aqui vai ser substituído pelo link do aplicativo lá na Play Store. Lá na loja Android. E aí você finaliza com a mensagem que você quiser, né? Já instalei e acho que você vai gostar. Ok? Então, isso é muito legal, pessoal. Isso vai dar um up nos seus projetos. São funcionalidades simples, mas que elas têm um impacto positivo muito grande nos aplicativos. Ok? Legal. Foto. Aqui eu não vou mostrar a foto porque nós vamos precisar conversar bastante sobre a questão de fotografias. Ok? Bom, agora, olha aqui. Que interessante. Quando eu... Se eu clicar aqui no meu celular para fechar a aplicação, na verdade ela não fechou. Ela está aqui rodando em background. Se você percebeu o seu celular, às vezes você desliga o celular mesmo, à noite desliga. E no outro dia você liga. Quando ele é inicializado, todos os últimos aplicativos que você estava usando, eles voltam para essa pilha. Ok? Isso é comum, né? Então, por exemplo, eu clicando lá, ele traz o aplicativo de volta. Mas eu quero fechar o aplicativo. Então, vamos utilizar o botão sair. Vamos sair. Cliquei em sair. Olha lá. Ele trouxe de volta para a pilha o nosso aplicativo. Se eu clicar em sair de novo, ele finaliza. Agora ele finalizou. Ok? Utilizando o botão sair. Lembra da programação do botão sair? Tem o finish. Agora, olha este outro caso aqui. Olha este outro caso onde nós vamos utilizar o botão back. Eu vou clicar no botão back aqui no meu celular. Cliquei uma vez, outra vez. Aí ele finalizou. Ok? Ele conseguiu finalizar o aplicativo. E o aplicativo, embora for finalizado, ele continua na pilha aqui. Tá? Legal. Este é um processo que a gente pode controlar. Eu quero realmente matar o aplicativo. Eu não quero que ele fique carregado. Ok? Vou mostrar para você como fazer isso. Agora, pensou na Telesplash? Como foi que eu consegui colocar o nome do usuário lá na Telesplash? Vamos ver aqui. Vou pegar a Telesplash. E vou explicar para você. Primeiro, eu dei uma limpada na Telesplash. Tinha um código que nós utilizamos lá no começo do curso quando falamos do objeto usuário e dos métodos, né? Então, eu limpei todo aquele código. E aqui a gente tem o nosso objeto usuário. Nós temos a nossa variável, o nosso atributo booleano que define se o login é automático ou não. Lá na tela de login, né? Tem a opção de marcar ou não o login automático. E tem aqui o TestView para colocar a mensagem na Telesplash. Ok? Perfeito, né? Aqui não tem segredo. A gente está atribuindo o ID lá do layout, do XML, ao objeto TestView. Aqui também não tem segredo. A gente está instanciando o nosso objeto usuário. Aqui também não tem segredo. A gente está abrindo o nosso arquivo XML. Ok? Para ter acesso aos dados. Aqui também não tem segredo, né? Nós estamos lendo os dados do XML e populando o nosso objeto usuário. E aqui foi adicionado o login automático. Se o login automático existir, então ele vai ser verdadeiro, porque o tipo dele é booleano. Caso contrário, ele vai ser falso. Se for falso, eu vou carregar a tela de login. Caso contrário, eu vou carregar direto a tela main. E aí, pessoal, é o seguinte, olha. Por que aqui está fulano, né? Então, se o atributo nome existir aqui na lista de atributos do pref dados, é porque o nome do usuário foi salvo quando fizemos o cadastro dele. Caso contrário, vai ser fulano. E aqui eu testo. Se o nome for diferente de fulano, porque aqui a exclamação é uma negação. Então, se o nome for diferente de fulano, então eu vou mostrar no test view do txt título Olá e pego o nome do objeto. Ok? Simples assim. Foi dessa forma que eu consegui apresentar o nome lá na tela. E coloquei aqui no logcat apenas para mostrar mesmo, né? Se a gente quiser observar alguma coisa, no logcat aparece ali telesplash, o usuário e os dados do usuário. E vamos lá para a nossa telinha, comutar tela. E aqui em comutar tela tem um negócio bem legal, pessoal. Vou até aumentar aqui para explicar para você. Olha que bacana essa instrução. Bom, depois que a telesplash passa por um processo de dois segundos, eu vou comutar de tela. E eu posso ir, dependendo do status do login automático, ou eu vou para a tela de login, ou eu vou para a tela main. Como é que eu faço isso, né? Numa única linha. Aqui eu tenho uma instrução lógica chamada decisão terciária. Por que que é terciária? Você tem aqui, ó. Um, dois, três. Se isto aqui não for verdadeiro, eu vou para a tela de login. Caso contrário, eu vou para a tela main. Ok? Simples assim, pessoal. E aí a gente continua o processo que a gente já sabe qual é. Carrega lá a nossa tela principal. Legal. E o probleminha agora do sair. Como é que nós vamos resolver? Vamos resolver da seguinte forma. Vamos abrir aqui. Vamos pegar o botão sair. Você vem aqui na estrutura. Procura aqui o sair. E vamos lá no sair. Nós estamos com o finish. Ok? Só que nós vamos agora, neste caso, desativar o finish e utilizar este método que é MoveTaskToBack. Ele vai pegar a nossa activity e colocar no final da pilha. E ela vai ser... Ela vai ter uma prioridade menor. Entendeu? É como se ela fosse uma activity que está muito tempo inativa. Eu estou forçando isso. E depois eu vou utilizar este recurso do sistema operacional Android OS Process que o processo e passo para ele o número do processo que está rodando. Eu mato esse processo. E depois eu saio da aplicação. Ok? É dessa forma que vai funcionar o sair. Vou deixar o backup desse projeto para você e você vai ter as duas soluções. O finish e você vai ter aqui também a forma um pouquinho mais sofisticada mas nada de especial para que você tenha dúvida aí para entender. É bem tranquilo. Então vamos lá. Vamos ver agora o nosso projeto aqui rodando. Está rodando e eu vou sair agora. Cliquei em sair. Confirma. Pronto. Ele saiu. Ok? Legal, né? Entenda isso. Se tiver dúvida pergunte que eu vou te responder aí. Beleza, pessoal. Vamos agora implementar o nosso share. Como é que a gente faz para compartilhar o aplicativo com os nossos amigos nas redes sociais e etc. Vamos lá. Beleza, pessoal. Vamos implementar agora a programação necessária para compartilhar o seu aplicativo com os seus amigos por e-mail nas redes sociais da forma que você quiser. Você precisa entender qual é o processo que está por trás disso. Na verdade, pessoal, ele é muito simples. Não tem nada de complicado. Nós vamos precisar do endereço do nosso aplicativo que vai estar lá na Google Play. Ok? Pegar esse endereço e colocar o nosso processo. Todo aplicativo, ele tem aqui uma informação que identifica o aplicativo no universo de aplicativos. Que é, dentro aqui do build.gradle, nós temos o ID do aplicativo. Ok? Este ID do aplicativo fica associado lá na Play Store. Por exemplo, eu tenho aplicativos publicados. eu vou mostrar para você o ID de um dos meus aplicativos. Aliás, é um que, quando eu criei, eu não imaginava que ele ia fazer tanto sucesso e hoje ele já está quase com 500 mil downloads. É um aplicativo para o nicho que é um hobby que eu tenho de rádio amadorismo. Eu sou rádio amador e criei um aplicativo que não tinha no Brasil. Eu fiquei surpreso quando eu fui procurar um aplicativo semelhante, não existia. E aí, eu desenvolvi o aplicativo em apenas quatro dias. hoje ele já está quase com 500 mil usuários. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Vou mostrar para você a tela lá da Play Store do meu aplicativo e você vai entender como é que eu pego a URL que está lá para compartilhar o aplicativo com os meus amigos. Essa aqui é a loja Play Store. Então, por exemplo, se eu procurar aqui, PX, PY, BR, que é um dos aplicativos que eu desenvolvi destinado para o hobby do rádio amadorismo e da faixa do cidadão, que é o PX, aqueles rádios que os caminhoneiros usam, se pressiona aqui, Enter, e vamos procurar o aplicativo aqui. Aqui está o aplicativo. Marco o MADO, ok, quatro estrelas. E vamos prestar atenção no detalhe. Este endereço aqui é o endereço do aplicativo para fazer a instalação do aplicativo. Se eu copiar esse endereço à URL e copiar para dentro do nosso código e lá no nosso código implementar o processo para compartilhar, enviar, por exemplo, para o WhatsApp de um amigo, na hora que esse amigo clicar no link, ele vai direto para essa página e vai ficar aqui habilitado o botão instalar. Se ele estiver no celular, já instala automaticamente. Se ele estiver na web, também é possível instalar, porque ele vai procurar, né, os celulares que você tem que são compatíveis com este aplicativo. Ok? Muito interessante. deixa eu verificar aqui um detalhezinho, só um detalhezinho para compartilhar com vocês. Aqui não aparece, por exemplo, vamos ver, aqui só aparece mais de 100 mil downloads, não aparece quase os 500 mil downloads. Por quê? Existem informações que elas são disponíveis para o desenvolvedor e não para o usuário final. Ok? Mas aqui, 100 mil downloads é muita coisa, né, pessoal? Quando nós vamos trabalhar mais sobre esse tema, eu vou falar para vocês mais sobre esse projeto e o que que hoje eu não faria se eu tivesse lançado esse projeto agora, né? Onde eu errei? Para que você não erre quando for lançar o seu projeto. Então, vou pegar essa URL aqui, tá? Peguei a URL e vou trazer aqui para dentro do nosso projeto. Vamos pegar aqui a tela main. Aqui eu vou colocar a URL lá. Ok? Essa é a URL do aplicativo que eu quero compartilhar. Beleza. Vamos fechar aqui a Play Store. E aí, pessoal, como é que nós vamos fazer esta programação? É praticamente o mesmo que você fez para enviar um e-mail. Nós vamos precisar do assunto que vai aparecer na mensagem. Nós vamos precisar do título que vai aparecer na janelinha onde você vai escolher o que você quer compartilhar. Nós vamos precisar do texto para o compartilhamento. que poderia ser um texto para o e-mail também. Inclusive, se você escolher um sistema de e-mail, um cliente de e-mail, ele vai enviar por e-mail. Mas, a gente tem um método específico para envio de e-mails que é melhor do que nós vamos fazer aqui agora. Este aqui é indicado para compartilhar no WhatsApp, no Facebook, etc. Ok? Bom, precisamos de três atributos. Um seria o assunto. Aqui, novo app para rádio amadores. Ok? Novo app Android. É importante colocar a plataforma para rádio amadores. Certo? Bacana, né? String. Aqui, texto compartilhamento. O texto compartilhamento vai ser o seguinte. Olá, colega. Aqui é o Papa e Uniforme Nono Nicaragua Tango América P19 NTA e estou utilizando este aplicativo sensacional. Se você colocar o barra N aqui, pessoal, ele salta a linha. Vou colocar dois barra N. Clique no link abaixo e instale agora. Ok? Por exemplo, né? Ponto e vírgula. E a nossa URL aqui, eu vou criar uma string url play store. Ok? E a URL da play store vai ser exatamente vamos até o final da linha. Vai ser exatamente isto aqui. Ok? Perfeito. E agora eu concateno. Aqui é texto, né? texto text texto Beleza. Agora eu vou concatenar texto mais igual aí eu vou colocar aqui mais um barra N mais url play store. Pronto. E com isso eu construo a minha mensagem de compartilhamento. Agora eu vou colocar mais um detalhe que vai ser uma mensagenzinha. String compartilhar usando. Aqui no caso é o seguinte, vai aparecer a mensagem para a pessoa escolher, né? Compartilhar usando por exemplo, vai aparecer os três pontinhos aí a pessoa escolhe o que ela quer. legal, né pessoal? Simples, ok? Aqui tem um detalhe que é o seguinte, você pode utilizar uma url encurtada para monitorar inclusive os acessos que as pessoas fizeram ao seu projeto. Tá? Existem aplicativos aí, existem sites que você pode encurtar as urls, ok? Legal. Então vamos agora criar o nosso processo. vai ser muito simples. Intent Intent Vou chamar de Intent Share, né? Nosso método chama Share Intent Share é igual, soltar a linha para ficar mais visível aqui. Intent Essa é uma Intent que vai ativar uma Action nativa do Android que é uma Action para enviar alguma coisa, né? Então vai ser Android .content .intent .actualsend Engraçado, ele encurtou aqui, vocês viram só que interessante, olha, vamos fazer de novo, Android .content .intent .send Já é uma novidade do Android Studio. Ele encurtou o nosso texto, ficou mais simples na verdade, né? Beleza, ótimo. Isso é uma novidade. Agora, Intent Share .set .type O tipo vai ser texto plain, texto puro, texto plano, ok? Até porque aqui nós estamos utilizando, ó, barra N, por exemplo, esse aqui é codificação para texto puro. O HTML é o o o o BR, certo? Intent e agora put extra aqui é o seguinte, ó, vamos lá, Android .content quero ver se ele vai encurtar .intent .extra subject Ah, ele encurtou, legal. Subject vai ser o assunto, certo? Show de bola, né? E vou até copiar essa linha, aqui vai ser agora extra text é o texto que eu quero enviar e o texto vai ser texto compartilhamento e agora vamos colocar o último que vai ser, aqui não vai ser put extra e agora por último vamos startar nossa activity start activity intent . Aí tem create choose que ele vai mostrar as opções que a gente tem para qual intente? Para intent share e qual vai ser a mensagem que vai aparecer na janelinha? Vai ser a mensagem de compartilhar usando só isso pessoal mais nada ok? Com isso aqui a gente consegue fazer aparecer a nossa telinha lá vamos testar para ver isso funcionando você vai ver que legal e aí ele vai eu vou mostrar que o meu celular tem o aplicativo instalado eu vou desinstalar o aplicativo o PX o PX Pedro BR e aí ele vai ser instalado automaticamente depois que eu compartilhar isso vai ser bem legal acompanha que você vai ver que show de bola que é isso aqui bom aqui estamos vendo o aplicativo instalado no meu celular eu vou desinstalar o aplicativo ok? vou remover o aplicativo removendo ok beleza e agora vamos estartar o nosso app modelo o app modelo sendo carregado demora um pouquinho aqui para montar a tela mas é por causa da sincronização entre o Viso que é o aplicativo que eu utilizo para espelhar ok? e agora eu vou clicar em compartilhar em share e aqui a gente tem as opções de compartilhamento aquela mensagem compartilhar usando foi o que a gente colocou programaticamente vou escolher o whatsapp e vou mandar para um amigo meu aqui escolho o nome do meu amigo do mesmo jeito que eu faria com qualquer outro amigo clico em enviar e a mensagem está lá ok? agora é só clicar no celular no link vai aparecer vai aparecer a opção para fazer instalação você clica em instalar e vai ser instalado normalmente como qualquer outro projeto que você instalaria utilizando ali o seu celular pela loja Google Play só que você agora implementou a capacidade de compartilhar o seu aplicativo se seu aplicativo for um aplicativo legal e se as pessoas gostarem do aplicativo ele pode viralizar do dia para a noite você sai de 100 para 1.000 2.000 50.000 100.000 downloads ok? clicando em abrir ele vai abrir o aplicativo e aqui pessoal olha que legal a questão das permissões aqui a gente precisa ativar as permissões esse é um tema que nós vamos ter que trabalhar junto com a questão das fotografias certo? esse aqui é o aplicativo é destinado ao rádio amadorismo muito legal esse projeto usa GPS nós vamos ter aqui na aula uma introdução a parte de GPS no nosso treinamento no nosso curso pode ter certeza que isso vai ser muito legal para você também olha que legal aqui ó vou mostrar para vocês o Brasil inteiro aqui olha que legal ele já localizou o meu endereço através da coordenada GPS já trouxe ali o endereço certinho avenida trouxe bairro cidade trouxe tudo ok? então vamos lá olha aqui todos esses pontinhos são rádio amadores espalhados pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil se a gente diminuir mais o mapa você vai ver que a gente tem algumas anteninhas espalhadas em outros países é bem legal né? esse aplicativo eu desenvolvi ele em quatro dias bom essa aula fica por aqui tudo de bom para você espero que você esteja acompanhando e compartilhe o que você está aprendendo fazendo ali um comentário se você está com alguma dificuldade ok? para que eu possa te ajudar tudo de bom e tchau tchau e tchau